Aqui na comunidade Alto Satuba, a prefeita Fernanda Gonçalo, juntamente com a sua equipe de governo, está entregando quatro residências, que foram feitas utilizando recursos do Tesouro Municipal. Agora os imóveis são de alvenaria, o que representa muito mais segurança e dignidade para os proprietários destas novas residências. Como é que era sua residência antes? Era de taipa, minha casa, né? Quando chovia, cotejava dentro, né? Era muito difícil, difícil demais. Aí com o projeto da nossa prefeita, ganhei minha casa, graças a Deus, agradeço muito a Deus e a ela. Sua história mudou. Graças a Deus, mudou. Foi muito melhor. Aqui do meu lado, o Raimundo Nonato, ele que também ganhou uma residência agora de alvenaria. Era um sonho que demorou um pouquinho, mas finalmente foi realizado. Ah, um sonho antes do começo, um sonho antes do começo foi uma grande bênção do Senhor, né? Porque minha casinha estava tão ruim, ruim mesmo, mas não desisti correndo atrás. Ela me ajudou, eu fui premiado nessa casinha, ganhei. E também, uma ajuda também, né? De um rapaz que chegou, meu novo vizinho, né? O rapaz Felipe, me deu um grande apoio também, aí ganhei minha casinha. Se não for equipe, não tem união, né? Não tem força. Botando Deus no primeiro lugar, tudo. E a pessoa não desistir, né? Não desistir e ter fé que o dia ganha.